e é bem melhor. Onda Notícia, as notícias da região, do Brasil e do mundo. Direto aqui do nosso departamento de jornalismo, Roselia Morim trazendo informações. Bom dia Jonathan, bom dia Raica, bom dia a todos os ouvintes. Atiradores invadem escola, matam e matam seis e tiram própria vida em Suzano, São Paulo. Dois atiradores entraram na escola estadual professor Raul Brasil em Suzano, a cinquenta quilômetros de distância de São Paulo e dispararam contra estudantes e uma funcionária na manhã desta quarta-feira treze. Ao menos trinta disparos foram feitos. Dois adolescentes encapuzados invadiram a escola atirando. Cinco estudantes, quatro meninos e uma menina e uma funcionária morreram. Os atiradores se mataram na sequência. As informações são do Centro de Comunicação da Polícia Militar de São Paulo. Outras três crianças deram entrada no Hospital Santa Maria em Suzano. Ainda não se sabe o estado de saúde delas. Segundo a Polícia Militar, todo o efetivo da primeira companhia do trigésimo segundo batalhão de Suzano foi destacado para ir até o local. As equipes da Guarda Civil Metropolitana e do SAMU foram enviados para a escola que tinha aproximadamente setecentos alunos no momento. Os helicópteros Águia quinze e dezessete do grupamento aéreo da Polícia Militar também foram deslocados a ocorrência. Mais cedo a Polícia Militar informou que foi acionada para atender a ocorrência de disparo de arma de fogo de pequeno porte e vítimas no local. O governador João Dória do PSDB informou por meio de nota que assim que foi avisado que havia alunos feridos dentro da escola estadual Raul Brasil cancelou a agenda e se dirigiu ao local para acompanhar o trabalho de resgate e atendimento aos feridos. Informou Onda Notícia que pode estar de volta a qualquer momento. Onda Notícia, as notícias da região do Brasil e...